Bom pessoal, vou fazer uma aula aqui que a Thalita me pediu. Ela pediu, sabe aquelas flores que estão nos módulos? Eu acho que é o módulo 4 ou 5. Enfim, aquele módulo que fala sobre as flores separadas. Ela pediu pra aprender a desenhar do zero as flores. Porque lá como o módulo é de pintura, eu tô ensinando a pintura, mas o desenho já tá pronto, já tô entregando ele esboçado. Então assim ó, retorne lá nas aulas iniciais as formas básicas e vejam que tem uma aula lá, se você tava no início do módulo eu não tinha essas aulas ainda, elas são mais novas, mas eu falo sobre formas básicas pra estar estruturando as plantas. Então uma dica interessante inclusive, quando você estiver trabalhando com plantas originais, tire fotografias, algumas mais próximas obviamente pra você pegar os detalhes, mas tire algumas, elas com a planta de longe, porque deve ficar mais fácil pra você observar as formas geométricas as quais elas se encaixam. E aqui por exemplo, eu tenho a folha e tenho as flores. Então encaixando, vamos supor que isso daqui fosse uma flor real. Porque eu não tenho ela mais real, né? Mas vamos supor que eu estivesse observando ela na natureza e como eu enxergaria ela. Então eu tenho que pensar em como eu vou encaixar ela nas formas básicas ou formas geométricas. Então aqui ó, aqui por exemplo ó, eu tô vendo um triângulo. Tá vendo que a flor aqui ó, vem a ponta e depois ela se limita aqui ó, assim ó. Então é como se tivesse um triângulo. Então ó, a flor em si ela já seria um triângulo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pensar na flor e vou pensar já na delimitação do meu papel. Então eu já coloco uma delimitação da flor, pra que ela não fuja muito disso e às vezes ela não fuja da própria folha. E vou fazer aqui ó, de uma forma bem básica. Vou colocar... Primeiramente, normalmente eu começo sempre com o caule, que ele vai, o caule como ele é a estrutura principal da planta, ele já vai delimitar ela de uma forma que ela tende a não fugir do papel. Porque daí tudo que eu tiver enquanto estrutura secundária, ela vai sair do caule. E ó, a folha no caso, eu vou estar colocando ela aqui. Ó, aqui eu posso trabalhar com o oval, tá vendo? Então eu já sei aqui ó, se eu tivesse tirado uma foto de longe por exemplo, é pra enxergar algo mais ou menos assim ó. E aí eu vou estar aplicando perspectiva, depois que eu tiver já essa parte aqui ó. Deixa eu colocar o triângulo, ó, mais ou menos isso daqui ó. E aqui entra outro triângulo. Triângulo meio arredondado assim, mas ainda um triângulo, tá vendo? E depois ó, o desenho é isso, é muito simples, porque depois eu só aplico detalhes ó, tá vendo aqui ó. Então aqui eu já vou entrar, vou fazer um pouco mais forte, que vocês façam mais leve com o lápis, pra vocês poderem apagar depois, caso vocês errem. E depois que estiver pronto, você pode forçar um pouco mais, caso você vá passar pra mesa de luz depois. Então ó, eu entro com a parte normalmente mais diferenciada. Ó, aqui eu tenho que entrar com a ponta da flor, que ela vai ficar na frente, então eu venho com ela primeiro. E depois eu já entro com essa outra parte aqui. Faço a mesma coisa nessa outra, ó. Vem já aqui com a delimitação aqui dessas folhas diferenciadas. Não sei se chega a ser uma folha, mas faz parte da estrutura aqui da estrelise. E vou entrar aqui com essa outra ponta, já tomando cuidado aqui que vai sair essa parte aqui, então eu não vou até o final com essa ponta. Então aqui eu já entro aqui, ó. Também, ó, um outro triângulo. Ó, a estrutura é quase um triângulo mais pontudo pra lá. E aqui, ó, já vejo onde tá saindo a flor. Aqui, ó, forma outra estrutura, ó. Quase... Essa planta é quase inteira feita por triângulos, ó. Ó, coloco o formato dela. E depois, não vou fazer muitos detalhes aqui, porque são coisas com mais minuciosidade, mas é questão de observação. Então, ó, vou colocar... Vou colocar as pétalas. Aí entra uma maiorzinha aqui, ó, que é pra dar questão de perspectiva. Uma fica atrás. E aí eu venho aqui com essa parte que eu não tinha colocado, porque como ela fica atrás. Aqui, mesma coisa, ó. Eu venho até aqui na ponta, ó. No caso aqui eu deveria ter feito mais alto, tá vendo? Aqui ela vai ficar atrás, mas tudo bem, não tem problema. Isso não tá fugindo da câmera, tá? A gente coloca mais alto. Coloquei essa outra parte. A força saindo daqui, forma, ó. Meio que um triângulo também. Lembrando da delimitação, ó. Mesma coisa daqui dessa estrutura. Faz a mesma coisa. Puxei. Claro que eu estou fazendo de uma maneira bem rápida, que é pra você ter noção da... Mais da estrutura da planta. Mas quando você for fazer, você vai fazer com mais calma, observando os detalhezinhos. Cada uma dessas daqui também, ó. Ela tem um formato que é algo mais ou menos assim. Então você vai pensar em fazer esse formato aqui, ó. Você vai fazer algo puxado pra isso. E dentro disso você vai fazer os detalhezinhos. Depois. Não fazer direto como eu fiz aqui, tá vendo? Vou puxar mais uma aqui. Tem uma bem grande depois aqui. E depois tem uma diferente que ela é roxinha. Nessas daqui. Que elas são um pouquinho diferentes. Ela tem umas pontinhas. Mas eu tenho uma aqui também, ó. E a folha, ó. Vou ver. Que esse lado aqui, embora eu tenha colocado aqui, ele é pra frente. Então ele vai vir aqui. Ó, tá vendo que eu preciso ter a parte principal da minha ramificação. Dessa aqui, ó. A parte central da folha. Porque é ela que vai delimitar um lado e o outro. Ou seja, por mais que eu esteja fazendo desse lado, eu estou trabalhando com esse lado que tá dobrado. Tá vendo, ó. Então eu entro aqui com ela. Vim aqui. Ela volta lá. Depois tem uma pontinha. E aqui ele quase... E ela volta aqui, ó. Nessa parte aqui que tá visível. Tá vendo? Então eu tenho que ir até o final aqui e deixar ela visível. Depois eu tenho... Eu não vou abrir. Essa risca aqui não existe. Eu apagaria depois. E depois eu tenho essa parte. E aí com a iluminação depois eu vou trabalhar os detalhes. E daí ela vai me dar a noção que isso ele é curvado pra cá. Então eu vou trabalhar com a iluminação depois. Da mesma forma que ele lança dessa aí pra cá. Então esses cistos vão estar me dando essas métricas. E aqui a mesma coisa, ó. Posso estar sombriando pra dar essa diferenciação de uma ponta pra outra. Ó, tá vendo? Essa aqui ficou muito fina. Aí eu posso estar regulando. Tá engraçando mais. Vocês vão ter... Por eu estar fazendo mais leve vocês podem estar apagando algumas coisas. No meu caso aqui eu não tenho como apagar. Eu tô fazendo muito forte. Essa aqui também seria mais aqui, ó. Não tão grande. Então esse daqui a gente fez o quê? Em 5 minutos? 5, 7 minutos? Acabou não ficando tão detalhado. Mas bem esboçado, na verdade. Mas é mais pra vocês entenderem o seguinte. deixa eu ver se tem outra cor aqui pra facilitar a cor de lápis. Uma caixa de lápis de cor. Vou pegar o vermelho. Só um segundinho. Vou pegar o laranja. Então, ó. Lembrando, ó. Aqui eu tenho um triângulo. Outro triângulo. Aqui eu vou ter algo em um formato cilíndrico. O cilíndrico, na verdade, isso vai ser bom pra pintura depois. Porque eles são duas esferas e um retângulo que formam o cilindro aqui. Por que que isso é importante? Porque o assombramento, ele me dá com base nisso aqui, ó. Então na hora que eu for pintar, é importante que eu leve em consideração que não é algo reto nem na horizontal nem na vertical, mas é algo meio curvado assim por conta desse formato que ele tem, entendeu? Então isso aqui, formato cilíndrico, formato cilíndrico. A folha, ela tem um ovalado, mas eu tenho que ter consideração que essa parte aqui é na frente. E essa parte de trás, por que que isso é importante? Porque a parte de trás, dependendo de onde vem a iluminação, eu tenho que pensar que, por exemplo, se a iluminação vem daqui, essa parte de trás aqui, ela vai ser totalmente escura. E se essa parte ela tá de frente com a iluminação, essa parte vai ser bem mais clara. Isso é muito importante pro volume depois da planta. Vou ver o que mais que dá pra gente ver. Aqui também tem outro triângulo, de onde saem as flores. Outro triângulo. E basicamente a estrutura de cada pétala, de tudo aqui, são todos basicamente de uma forma meio triangular. Aqui é um triângulo, aí eu puxo assim, vai ser mais ou menos esse formato. Inclusive esse daqui também, um triângulozão bem comprido. E outro triângulo aqui. Beleza? Então o prata lido pros demais alunos, essa que a gente já fez. Me falem nos comentários se tá tranquilo dessa forma, vocês querem que seja ensinado de uma outra maneira, porque daí eu vou tá fazendo as outras plantas também. Eu vou tá postando tanto no grupo e depois eu vou carregar também na plataforma do curso. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.